E em Rio Preto, a Câmara de Vereadores aprovou o orçamento do município para 2018. O projeto provê quase 2 bilhões de reais para o Executivo e segue com emendas para a aprovação do Prefeito. Com 13 votos favoráveis e precisando de maioria absoluta para ser aprovado, o projeto do Executivo, que fixa as despesas de Rio Preto para 2018, não gerou polêmica. Apenas o vereador Gerson Furquim foi contrário à proposta, que prevê um orçamento de quase 2 bilhões de reais. Exatamente porque eu fiz uma emenda quando dou empréstimo financeiro e todos votaram contra. E o Prefeito não atendeu aos loteamentos considerados irregulares, que hoje basicamente estão quase todos regularizados. Então, naquela ocasião eu fiz uma emenda que fosse aproveitado aquele dinheiro que foi feito em empréstimo para atender as necessidades daquela população, que não tem água, que não tem esgoto, que não tem asfalto e demais necessidades que a população tem. De acordo com a proposta, o maior orçamento para o ano que vem é o da Secretaria de Educação, com receita e despesa estimada em mais de 350 milhões de reais. Em seguida está a verba destinada para a saúde, que é de pouco mais de 327 milhões de reais. A administração ficou com quase 222 milhões disponíveis. Durante as discussões no plenário, quatro emendas genéricas foram incorporadas ao projeto. Uma delas do vereador Pedro Roberto, para que seja destinado um valor para a recuperação de mananciais. Para você replantar aí nos córregos nossos, a vegetação, para proteger as nascentes e com isso gerar mais água para a nossa represa. O vereador Marco Rilo também fez uma emenda na área da saúde, para que parte dos recursos seja destinada à aquisição de aparelhos de raio-x. Eu espero que o prefeito não vete e remaneja a verba para fazer, instalar o raio-x na UPA Santo Antônio. Em nota, o executivo disse que ainda não analisou as emendas para dizer se elas serão acatadas ou vetadas.